Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Não se esqueça da loja assombrada e, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ok? Então, vamos lá para o relato de hoje, que é a nona vez que morri e que não vão acreditar, sobre imortalidade quântica. Gente, eu não sei, mas não ficou descomplicada. Vamos ver aqui do que se trata. Olá, Matheus! Olá, Ana! Mais um relato de quem vivenciou na pele a imortalidade quântica nove vezes até agora. Deixa eu só abaixar o som um pouquinho, porque senão me incomoda aqui, aí fico, né, zureta. Bom, quem viveu na pele a imortalidade quântica nove vezes até agora. Recomendo, depois, pesquisarem a respeito no Google sobre biocentrismo e vida após a morte do Dr. Robert Lanza e imortalidade quântica também. Vocês deviam fazer uns vídeos de relatos que envolvam só imortalidade quântica, mas é que, assim, a gente precisa ter os relatos aqui, que as pessoas enviem os relatos para a gente nesse sentido, né? Então, existem alguns relatos que eu me lembro, que eu já contei aqui, que podem se encaixar nisso. Porque muito... Meu Deus, peraí. Entrou a música dos anjos aqui, gente do céu. Eu... Eu não coloquei loop. Ai, ai, bom. Então, porque muitas pessoas vivenciam algo do tipo, mas não sabem nomear, não vai saber que isso se chama, ou pode se chamar imortalidade quântica, né? Muitos acham que é um sonho, muitos acham que é uma projeção astral, ou que é coisa de outra vida, sabe? Então, de repente, pode se tratar disso, mas pouquíssimas pessoas sabem, né, ou já leram a respeito disso. Eu mesma não tenho muito conhecimento disso daí, não. Vou ver aqui o que você está falando. Vamos lá. Mas, sim, se tiver vários relatos, a gente consegue fazer uma coletânea temática só de imortalidade quântica interessante, né? Vamos ver. Bom, agora, sim, hoje, então, é um moço, né? É um moço que nos conta essa história. Hoje eu moro na roça e, mais uma vez, eu tive um sonho tão realista que eu morri, que, para mim, não foi só um sonho. Era uma noite comum, como todas aqui na roça. Tinha ido dormir cedo, como sempre durmo. Do nada, os cães começaram a latir muito. E acordei pensando que talvez fosse a minha mãe chegando do Pilates. Ela ia chegar por volta de oito a nove horas da noite. Eu já tinha ido dormir bem antes. Quando acordei, me levantei ainda no escuro, mas o meu quarto nem é tão escuro assim. Tem uma janela de vidro que bate bem à luz da lua. Fui para a sala, que também é cozinha, já ouvindo uma conversa que vinha lá de fora. Que não era, assim, uma conversa que vinha lá de fora e que não era de nenhum conhecido meu. Foi tudo muito rápido. Um homem, no escuro, abriu a porta de vidro da cozinha. E eu não tenho o costume de trancar a porta da cozinha. Por isso, ele abriu tão facilmente. Eu fui, então, de encontro a ele e o imobilizei com um mata-leão. Eu estava imobilizando ele ali e o levando para fora na garagem, que estava escura. Mas que ainda dava para ver alguma coisa por causa da luz da lua. Quando menos espero, o comparsa dele, que estava do lado de fora, apontou uma arma para mim e falou Solta ele ou eu vou atirar. E eu só respondi Atira, então! E aí o cara disse de novo Solta ele ou eu vou atirar. E eu falei Atira se for homem. E aí eu só ouvi o tiro saindo da arma Ao mesmo tempo em que eu sentia que pegou na minha cabeça. Aí eu caí de costas e senti a minha nuca batendo no chão. Logo tudo ficou preto e comecei a sonhar. Eram sonhos estranhos. Começou com um sonho em que eu ainda estava deitado no chão E jogavam água em cima da minha cabeça. E depois teve um outro sonho que eu conversava com um amigo e falava para ele que eu já tinha morrido. Depois tive outros sonhos que não me lembro mais. Sonhos que eu acordava em outros sonhos. Foi então que finalmente eu acordei na minha cama. E mais uma vez eu pensei Aconteceu outra vez. Morri em um universo E depois acordei em outro universo paralelo Quase igual ao anterior. A única diferença é que Nesse que eu acordei Não tem bandidos vindo aqui roubar a minha casa. Eu sei que muita gente vai achar Que foi só um sonho. Uma criação do meu subconsciente. Tem algo que eu vou falar também Sobre a vida após a morte Na concepção budista. Após a morte E antes de renascer A mente cria um monte de sonhos Ou vivencia um monte de sonhos Até finalmente renascer. E quando se renasce É como acordar de um longo sonho. Mas eu não renasci como um bebê Pois acordei ainda adulto. A meu ver A minha consciência Migrou para outra versão minha Que existe em um outro universo. Essa outra versão Absorveu a minha consciência E as duas consciências Que estavam no mesmo corpo Ela absorveu a minha consciência E então as duas consciências Que estavam habitando o mesmo corpo Se tornaram uma só. E agora eu estou aqui De novo Vivenciando um outro universo. Podem pensar que eu sou maluco Ao dizer isso Mas pelo menos Duas pessoas Já vieram me dizer Que passaram pelo mesmo tipo de situação De um criminoso Invadir a sua casa Ele acordar No meio da noite Com isso E reagir E morrer De alguma forma Por conta disso Chegar ao ponto De sentir Tudo Entendeu Do momento da morte De parar de respirar De tudo ficar escuro Ter uma experiência espiritual Intensa depois Logo após acordar Ter uma Tipo Morrer Sentir tudo isso Os passos para a morte Digamos assim Aí tem uma experiência espiritual Intensa E aí depois Acorda Em sua cama Logo após acordar Em sua cama Como se nada Tivesse acontecido Olha Pode tudo parecer loucura O que eu estou dizendo Se isso acontecer com você Uma vez só Você vai achar Que foi só um sonho Ou um pesadelo Mas quanto mais Vezes Isso vai te acontecendo Mais na dúvida Você vai ficando Até que depois De muitas vezes Você passa a ter certeza Que aquilo é real Passa a crer Que a sua vida Nada mais é Que um sonho Digamos assim Que quando morrer Você vai acordar Desse sonho Vai acordar Em um outro sonho Para de novo Viver E morrer E acordar Em um outro sonho Será sempre assim E as perguntas Que ficam são Como que eu vou acordar Onde eu vou acordar Quando eu vou acordar Vou sempre me lembrar Do meu sonho anterior A minha esperança É que um dia Eu acorde Numa vida Que eu estou Muito melhor Do que agora Por enquanto Só acordei em vidas Que eu estou Um pouco melhor Do que antes Tirando o fato De acordar Em uma vida Que eu não estou Tirando o fato De acordar Em uma vida Que não estou Ah tá Tirando o fato De acordar Em uma vida Que eu não estou Logo em seguida Sendo morto De novo Por algum motivo Gente do céu Mas é assim Que funciona O multiverso Cada universo Você vive Uma possibilidade Diferente Em um universo Bandidos te matam Com um tiro Em outro universo Você acorda Eles por algum motivo Decidiram Não ir roubar A sua casa Ou foram impedidos Disso Olha Tudo é possível No multiverso Esse relato Que conto Aconteceu no final De junho De 2024 Agora E foi A nona vez Já que isso aconteceu A penúltima vez Foi em 2022 Também foi Com um criminoso Invadido A minha casa E também Morrendo Da mesma forma Mas sempre acontece A mesma coisa Quando se morre De verdade Você acorda Na sua cama E acha que sonhou E eu fico me perguntando Quando eu vou acordar No berçário De uma maternidade Talvez Depois de morrer Bem velho É interessante Muito interessante Tudo isso É Eu pensei em alguma coisa Para falar Que agora Esqueci já Também É O que ele falou Você vai ficando Acordar Num sonho Para de novo Viver Morrer Eu sempre me lembro Então Será que assim Os sonhos Que a gente Alguns sonhos Não são só sonhos A gente está pulando De consciência Isso me lembrou Uma vez Eu tive um sonho Que eu me lembro Uma vez assim Que eu estava andando Em algum lugar Eu não vou lembrar Detalhes agora Mas nesse sonho Eu lembro Que eu caí Eu caí De uma montanha Era como se fosse Um lugar turístico Sei lá Estava todo mundo Andando lá em cima E eu não sei Por que motivo Eu caí de lá E eu me vi caindo Veio aquele gelo Sabe Tipo Em câmera lenta Assim pensando Agora ferrou Ferrou Caiu Vou morrer Não tem Não tem Não tem jeito Já era E está pensando nisso Enquanto eu caio Sabe E a hora que eu caí Lá embaixo Eu senti o impacto Eu não senti dor Mas eu senti o impacto Todo mundo olhando Lá de cima Sabe Quando todo mundo Juntou assim Para olhar A pessoa que caiu Lá embaixo E aí Eu vi Só que aí Eu já não conseguia mais Me mexer Tipo Eu caí Paralisei lá Pensei Ferrou Agora que Eu estou morrendo E aí Todo mundo Olhando lá de cima Tipo Meu Deus Sabe E aí A minha vista Foi escurecendo Foi ficando preto Fechou E eu falei Por quê Só que daí Era um sonho Agora Será que não era? Será que eu morri lá E aí eu acordei Sabe Acaba Mas a gente vai crescendo E a gente vai acordando Coerentemente De acordo com o que a gente cresce A gente muda de consciência A gente Vamos tirar essa consciência daqui Vamos para o outro universo Mas aí Nesse caso A gente Mas Isso aconteceria com todo mundo Ou com algumas pessoas Porque senão Tem outro lance Vamos olhar agora Pelo lado do espiritismo E a pessoa morre Vira o fantasma E vai para outro lugar Não vai para outra consciência A sua consciência está aqui Morreu Perdeu o corpo Mas a consciência Continua por aí Fica o espírito aqui Tem A gente tem Trocentos casos Mostrando a comunicação Com o espírito Psicografia E não sei o quê Porque se fosse assim Não ia ter espírito Todo mundo está pulando A consciência Nos universos paralelos Aí da vida Não é? Mas tem outros relatos Aqui no canal Que novamente Eu não sei se eu vou lembrar O título de algum Mas um bem parecido Se não me engano Desse rapaz aqui Falando que Realmente sentiu isso Que Morreu no sonho Só que acordou Numa outra No corpo dele Só que provavelmente Numa outra dimensão Até de um rapaz Que não se sente Se sente deslocado aqui Que ele Acredita Que realmente Ele veio De um outro lugar Vamos dizer De uma outra dimensão Para viver no corpo Da dimensão daqui Só que algumas coisas aqui São diferentes Das de lá E tipo No meio do caminho Entendeu? Não é que a pessoa morreu Reencarnou Como ele está falando aqui Não seria a reencarnação Que você morreu Aí você volta no bebê Não, você pula a consciência Você vai para o seu eu adulto Ainda lá Da dimensão paralela É, é o lance do multiverso Né? Tem lá Física quântica Fala a respeito disso E não sei o que E tal É complicadinho É É interessante Tem umas coisas Que você fala Será? Realmente? Pode ser? Mas de repente Ai, cara É complicado Mas é o seguinte É Se você tem uma opinião A respeito disso Deixa aqui nos comentários A sua opinião É claro Sempre com respeito Por favor E se você já passou Por uma experiência parecida Conta o seu relato Para a gente Você acredita que você Ou até agora Você achava Que isso que aconteceu Com você era só um sonho Mas agora Vendo essas histórias Você começa a juntar Os cacos Juntar assim E fala Cara Será que não foi isso Que aconteceu comigo? Então Hein? Porque eles falam Que pequenas coisas Podem mudar nos universos Né? Nos universos paralelos Então Mande o seu relato Para a gente Ou deixe o seu comentário Com respeito Esse foi o relato de hoje Um grande beijo Para vocês E a gente se vê Num próximo relato Fui Tchau, tchau